Para você que está chegando agora no nosso canal, não esquece de fazer sua inscrição, deixar o dedão no like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, ative o sino, o sino tem 3 opções, ative todas, que todas as vezes que a gente postar um novo vídeo você vai ser notificado. Sou o Wander de Paula e esse é o seu canal de Paula Construções. Galera, você que ainda não viu o outro canal, a gente já voltou, já começamos a trabalhar com ele, então vou deixar o link aí embaixo e vou deixar o link de outro vídeo, que é onde a gente vai trocar o nome desse canal aqui e vai ter um brinde para o nome que a gente escolher. A pessoa que fizer a sua sugestão e a gente escolher o nome dela, a gente vai dar um brinde, fechou? Então clique lá. O vídeo de hoje eu quero mostrar para você, você que quer fazer a sua escada, que tem aquela vontade, que só trabalha final de semana na sua casa, olhando nossos vídeos, nosso conteúdo, seguindo passo a passo você consegue. Então o vídeo de hoje para você que tem essa força de vontade, fechou? Então bora para o vídeo mostrar mais uma das escadas feitas por um dos nossos inscritos. E aí pessoal que segue o canal de Paula, vou mostrar para vocês o resultado da minha escada, seguindo os passo a passo que ele tem em seu canal aí, suas dicas são muito excelentes. Tá aqui ó, tá aqui ó, alinhadinho, conforme a dica do nosso amigo de Paula aí. Estou em reforma na minha casa, então por isso eu tive que deixar fechado ali por enquanto. E aí pessoal, está aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, olhando de cima para baixo, o alinhamento dela, tá vendo pessoal? Eu estou em reforma aqui, então, é desorganizado, mas... Através das dicas do nosso amigo De Paula, conseguimos finalizar a escada. Viga central. E outro detalhe, nós vibramos toda a caixaria com o martelete, conforme a dica do De Paula também. Ficou um acabamento excelente. Por ser a primeira que fizemos, eu e minha esposa, estamos totalmente satisfeitos com o resultado que obtivemos com o nosso trabalho nessa escada. Valeu! Abraço aí! Está aqui a escada concluída com as dicas do canal do De Paula. Os nossos agradecimentos aí ao canal, que através de suas dicas, conseguimos concluir a escada do zero até agora. 100% concretado. E por ser a primeira que fizemos, eu e minha esposa, fizemos essa escada, estamos super satisfeitos com o resultado. Não teríamos conseguido sem as dicas do canal De Paula. Valeu! Abraço! Gostaram? Como eu sempre falo para vocês, se você tiver força de vontade e seguir o nosso passo a passo, você consegue fazer a sua escada. Siga a gente lá no nosso Instagram e também na nossa página do Facebook, é arroba De Paula Construcoins, 2S no final. Então obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho